Chegou o dia de glória gente, aham, famoso da moeda, aham, famoso, aham, dias de luta, dias de luta E aí família, tudo bem com vocês? Vai começando mais um vídeo aqui no nosso canal Gente, é o seguinte, hoje a gente vai fazer nossa primeira publicidade assim, pra uma coisa grande, que vai ser para um shopping O shopping aqui de perto da nossa casa, pra quem não sabe, é o Guarulhos Plaza Um shopping novo, que acabou de inaugurar, aí eles lançaram um boliche, assim, eu joguei um shade pra eles lá no Instagram, né Falei assim, gravei um stories, tipo como, me chamam, me oferecendo Tipo como, ele jogou isso, que conseguiu pescar o texto Gravei, estão perdendo de ganhar clientes, porque se chamasse a gente, pode divulgar Pegaram nossos stories, viram e notaram a gente Sim, e hoje a gente vai lá fazer a publicidade Estamos nervosos assim, que eu já até caguei Sim gente, estamos muito nervosos assim O nervosismo é mais pelo... o pobre gente, nunca tem o que vestir gente E já começou o desespero, eu tirei a trança hoje, aí eu frago, eu não vou com essa cabecinha em que eu tô, não Aí improvisamos aqui um rabo, que eu mandei fazer um rabo, só que você vai ficar pronta amanhã Acabei de entrar em contato com a menina, a menina ainda queria me ajudar, que eu fosse lá no salão dela, que ela dava um jeito Mas aí eu e frago... Improvisou, mas eu fui mega revetando Mas pelo menos tá na cabeça, a senhora se sente tanto, velho Cuidado que eu faço você de fila, hein A gente vai registrar o dia de hoje pra vocês, gente Inclusive, a gente precisa que vocês sigam a gente no Instagram Eu até vi que alguns comentariozinhos, falando que a gente tá gravando mais pro Instagram Tá esquecendo o YouTube, mas a gente não tá, gente Porque aqui são vídeos que precisam ter um sentido no Instagram, é um negócio que a gente pega e grava assim E olha só, se a gente vir pra cá e entregar qualquer coisa, esses mesmos que estão reclamando vão começar indo lá e comentar Ai, que vídeo chato, ai, eu faço esse tipo de vídeo Então, quando não tiver vídeo, vão pro Instagram que a gente vai tá lá Nosso Instagram tá sendo nossa maior plataforma no momento, a gente tem mais visibilidade lá Se a gente parar de gravar lá com frequência, a gente acaba perdendo alcance Deixando de trazer os públicos pra cá Vocês que apoiam a gente, tem que apoiar a gente em todas as plataformas, não só no YouTube Então, a gente conta que vocês vão lá seguir a gente pra acompanhar nosso dia nos stories E fiquem despreocupados, que a gente não vai parar de postar vídeo no YouTube na tua curaça, gente Não esperem eu vir aqui postar qualquer bagulho doido, porque eu não vou vir aqui postar só pra ter vídeo Quem quiser ver nosso rosto feio, vai pro nosso Instagram, vai pro nosso TikTok Feio é o seu rosto, tá? Aqui vai ter vídeo com coerência, que tem um sentido, um título E quem gosta, entende É isso, gente, agora a gente vai aliviar a roupa, porque Gente, a vida do pobre na hora de sair, eu não tenho roupa Gente, eu não tenho roupa nem balança Eu acho que quando eu for rico, gente, a primeira coisa que eu vou fazer é ir num shopping Vou voltar cheio de sacola Menina, eu vou precisar de ajuda pra carregar as bolsas Aí começou Procura de roupa, eu não tenho roupa É, eu não sei, eu vou ver Mas também quando sair lá no site do shopping, vocês vão lá ver a gente, vai dar aquela moral Gente, já estamos aqui pra Tita poder ver um lookzinho pra ela Pra gente poder ir lá, né, divulgar Ela tá me ajudando Porque ela tá ajudando, gente, porque eu sou a misericórdia Pra montar a look, ela monta assim mais pra carnaval, pra festa fantasia Uma coisa mais calicata, aí é por ela, gente O que eu quero dar ideia é ele, não, gente, a gente tira a piscina dela Porque nunca a gente vai fazer se eu pegar a roupa que eu quero, não vai dar certo Pega assim, põe a mão aqui Ela gosta de ficar assim É ela, ó Pode jogar um curva no curso comportado, né Achei muito só embrulho de branco O que que é isso, tem embrulho de branco Bota o que? Bota o short Aqui, gente, com essa menina perreta, que não gosta de ficar com os outros Agora que ficou quieta Ela gosta de escolher a posição, ela vai ficar Já terminamos de comprar, gente, ó Obrigado pelo... É como que fala? Atendimento Eu não sei se ia ser fofinho Ela me ajudou a escolher a roupa, gente Aí, Tita já comprou a dela, eu vou ter que comprar a minha Por aqui não tem roupa de ônibus, não, né Loja de ônibus, é só pra lá Eu vou ali comprar uma brusa só Agora, gente, essa roupa de Tita aqui, ela anda a cidade toda, gente Ela conhece mais o bairro do que Tita mesmo E você, querido? Porque ela compra uma roupa, a roupa dela caminha na cidade toda Quando eu tô dando mamata, meus mamilos não saiam e meu vídeo dá pra não impactar Assustar, né? Ela achou... Ai, meu Deus Assustar com esse show dos horrores, né? Gente, olha, hoje a gente ia passar o nosso primeiro perrengue Imagina, a primeira divulgação Ninguém É, ninguém vai ficar com o Julie Porque Tony ia ficar Ele ia com a gente pra ficar lá no caso Sim, porque, gente, ela mama peito Ela só mama peito, eu não dou mamadeira Então ela é dependente de estar comigo Aí Tony iria com a gente pra ficar lá olhando ela enquanto a gente fazia a divulgação Era esse um serviço de última hora pra ele Eu é que eu não ia falar no vai pro serviço Eu falei, não, vai pro serviço que eu dou um jeito Liguei pra Larissa, só que Larissa vai ficar com a outra filha dela hoje Pra tia dela ir no hospital visitar o filho Como que eu deixo, levo Larissa com quatro crianças no racho? Não tem como também Aí eu fui lá, comprei uma roupinha pra mim, gente Voltei de... Você não decidiu falar nas suas filhas, minha graça Aí eu vou falar rápido, gente Resumindo, consegui, minha prima Marciane salvou a gente Ela vai com a gente e vai ficar com o Julie Ficou até o gravo Ela vai, ignorante Você gosta muito, né? Gente, eu só quero falar que eu comprei um look É só que eu comprei um look, gente Eu tô aqui atrás, eu tô lá na rua Não Ah, tá Eu tenho um alto-falante na garganta Tá bom, você tem uma fossa embutida na garganta Tá vendo, gente? Ela não gosta de ver minha felicidade Porque eu comprei um lookzinho Eu também comprei um lookzinho Eu vou arrasar mais que ela, gente Eu vou arrasar mais que ela Ela tá já, tipo, como? Vou ofender pra ele se sentir pra baixo Sim Mas não vai conseguir Comprei um lookzinho Tá com um look como coisa que vai pro zoológico Comprei um lookzinho, gente Aí daqui a pouco eu vou me arrumar Vou mostrar pra vocês Eu galã Eu tô arrumada Se arrumar, você vai tomar um banho? Ou não? Só vai curar roupa Ai, vamos deixar o banho pra depois A gente A Chita já tá aqui, gente Ó, dando o banho Já li Aí tá aqui, ó Ela tava em dúvida de qual look usar Esse daqui Ou esse daqui Esse daqui ficou mais Sou menina maker Lembrando que a gente vai levar um paninho Pra enrolar ela Sim, ela vai tá enrolada Mas aí eu gostei mais desse De uma pegada mais animal pronta E uma pegada mais savana Não é não, Chita? Uma coisa mais solfelina Não é não? Gente, ela vai tá enroladinha, tá? Ela só tem um meizinho Mas tá calor aqui Mas eu vou enrolar uma mantinha nela E lá onde a gente vai tá Não tem ar-condicionado Então fiquem de boa Gente, chegamos aqui Vou mostrar pra vocês Como que é aqui Nem deu pra mim gravar meu look em casa Hoje que eu arrasei, gente Vou mostrar pra vocês Pera aí Ó, gente Esse daqui É o bolicho Do Guarus Plaza Ainda tá fechado Vai abrir ainda Aí, ó Ele é assim Basicamente A gente ainda não sabe Como que o cara vai divulgar Se vai ser Se a gente vai falar alguma coisa Se vai ser só imagem mesmo E a gente vai descobrir na hora Nossa, a única salvação Foi Marciane Pra vir ficar com ela Aí, Titã vai terminar De se arrumar aqui, ó Nem deu Daria tempo Que o cara pediu pra vir Mais tarde um pouco Mas aí Eu já tinha chamado o carro E eu nem desisti em nada Aí a gente vê Ele não deixou terminar De me arrumar em casa E terminando aqui, ó Sem ideia Esse foi o meu número Uma coisa bem despojada, sabe? Bracinhos de fora Bem de fora Ó Sandalinho Com o nome de tênis Essa daqui foi a minha Era a que tá procurada Aqui aos pés Sem pra que lá em baixo Porque eu tenho que A família saudade A gente teve que botar Sandalinho no shopping Ele não deixou em casa Mas aí Essa roupinha A da mãe tá bem assim Tá azul Mas tá azul Uma coisa mais velva Não, floral Tem alguma flor Que eu tenho aqui Gente, tá Vai fazer uma partidinha Aqui A gente tá quase Encerrando já Pra você ver Como ela é péssima Gente Vai mostrar como isso é péssima Com licença, querida Você não tinha que ter vergonha Faz o seu, querida Faz o seu Vai pra tirar Porque eu tô escorrendo Ai, meu Deus Tão batendo Ah, querida Tão batendo Mas valeu, hein Tão batendo Ah, não posso Quatro, perada De latim Joga Quatro, quatro Quatro Tô ouvindo Tô ouvindo Tô ouvindo Tô ouvindo Tô ouvindo Tô ouvindo Calma Tá comprando Tô ouvindo Tô ouvindo Tô ouvindo Tô ouvindo Tô ouvindo Gente, você vê Muitos sub-americanos Começam de uma raiva Muito gringo Você tá muito menos língua Tudo menos gringo Joga Eu vou te dar recalcado assim Joga Eu tô te fazendo Pra realizar De novo Joga Vai ver Segura Nessa bola Eu tenho uns seis minutos Tem seis minutos Tem doze Cuidado A bola tem você Eu não dei um strike Gente Strike Pra quem não sabe É quando você derrubou o espino todo É porque como vocês não são muito experientes desse mundo do boliche É porque a primeira vez que ele tá jogando Agora a gente vai fazer um boliche humano Eu vou jogar Tita E ele vai pra lá ser o pino pra me derrubar ele Eu te derrubo aqui agora Eu não espero nem você chegar lá Para de me humilhar Que eu tô assim Para de me humilhar Chega Ganhei Realmente Tita me ganhou Porque deu confusão ali Não Para de ser safada Suordinária Eu ganhei no justo Ai gente Foi assim Ela jogava Era pra me jogar duas vezes em seguida Aí eu jogava Ela jogava Aí confundiu os pontos Mas eu ganhei Não Eu também Mas eu tô muito aberta com você E eu ganhei Gente Foi bem legal a gravação Tá Quem não segue a gente no Instagram Segue a gente Nosso Instagram é isso Pra vocês conferirem Quando o conteúdo sair Ficou bem legal Ai eu adorei Eu adorei gravar Eles deixaram a gente ser a gente Tá Sem roteiro Sem nada A gente mesmo ali Com nossas potarias Nossa rebaixaria Eu joguei Tita Como se ela fosse a bola do boliche E ela foi gente Só me derrubou os pinos Caralho Mas eu adorei gravar Não importa Amei Gente Pra nossa primeira Assim a gente Até que foi bem solta Eu acho Se eu tivesse sozinho Eu ficaria mais preso Mas com o Tito Eu já me solto mais Então é isso Vamos encerrar o vídeo por aqui Porque foi mais mesmo Pra trazer vocês com a gente Então curta esse vídeo Comenta Em breve Se vocês quiserem ver o conteúdo Que a gente gravou Que vai lá no Instagram Do Guadus Plaza Que vocês vão ver Sim Ele vai soltar amanhã Sim Então vocês vão lá ver Vão lá Que tá bem legal E só um beijo pra vocês E até o próximo dia E me dá um biscoito Que eu tô uma delícia Olha isso Gente olha Nossa Olha a floresta Pode me chamar do Pitô Minha luz de gatilhosa do CC